Ela tinha argumentos na mão pra usar, porém ela não usou, tá ligado? Tipo assim, se pá, ela tinha mais vantagem no assunto do que o Prado. Tinha, só que ela não usou os argumentos. Mas o Prado soube pegar o assunto e converter a plateia de que aquilo era o certo. E ela não conseguiu provar que aquilo era o errado. Aí, gordinho, você fez um dos balcões. Pai, a parada é que o debate ali não tava sendo que eu era branco e que ela era preta. É que ela só militava quando ela queria, tá ligado? E eu fiz até entender isso, que eles entenderam isso, parça. Porque na primeira batalha ela só rimou putaria. Quando eu botei em pauta ser só milita quando quer, ela começou a militar e foi a prova. Foi o que o público precisava ver. Você fez a leitura. Tipo, quando ela lançou a da... Foi a prova. Entendi. Aquela lá que é clássica, né? Mas foi usada na hora certa, que é a da... Como é que é? Só milita quando te convém. Literatura branca me ensinando como ser preto. Tipo, isso é um argumento conciso, tá ligado? Tipo, se ela usasse uns argumentos assim no terceiro, eu acho que ia ficar mais meia-meia, saca? Até porque os jurados estavam bem atentos nisso também, tá ligado? Tipo assim, quando você falou, a cultura não é sua, a cultura é nossa. Inclusive? Ela podia formar um bagulho... Tipo assim, ela podia formar um bagulho melhor pra provar, tá ligado? Pra você falar isso, sua mente tá em escassez. A cultura é nossa, mas não esquece o meu povo que fez, tá ligado? É imprado. Mas ela não usou esses argumentos. Exatamente, velho. Ela ficou batendo uma tecla que nem convinha, tá ligado? Exatamente, mano. E outra, nós tínhamos como jurados na Wii e o Winit, que é um mano preto, velho. Lógico. E ele votou em você, entendeu? Então, os seus argumentos foram da hora, velho. Tipo assim, você soube se posicionar, parceiro. Pode ser. Porque não é fácil pro mano branco, velho, começar a entrar nesses assuntos. Entra na boqueta, velho. Mano, eu vou te falar. Entra na boqueta. É uma boa delicada, né, mano? Eu até acho que quando entrou esse assunto, o Winit deve ter até como? Tomara que deve usar a massa, tá ligado? Porque, mano... Pode, imagina. Porém, mano, tipo, é isso. Ela não soube argumentar nesse ponto de, tipo assim, de contra-golpear. E tava fácil, assim, se for ver. Porque, tipo assim, ô, mano... Tinha o que ela falar, tinha o que ela falar, tinha o que ela falar. Tinha. Mas eu acho que a pressão do Caldeirão... É, não, o babule doido. Tem umas batalhas de tema que, às vezes, a pessoa coloca assim. Você vai defender o Bolsonaro e você vai defender o Lula. E aí, às vezes, o mano fica na função de defender o Bolsonaro. Mesmo que ele não goste das causas do Bolsonaro, ele tem que, tipo, tentar provar que aquilo é o certo. E, tipo assim, o Prado, ele pegou uma causa... Que não é pá, mas eu tinha que pá. Que não é a certa, mas ele conseguiu convencer a plateia de que aquilo era o certo. Ele, tipo, ele só fez o jogo da rima. Ele, ah, usou pá, 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 usou os artifícios, os argumentos e, tipo assim, conseguiu provar que aquilo era o certo. E a Nebiozinha, tinha que pegar o lado dela e, tipo assim, provar que aquilo realmente foi o certo. Só que ela não conseguiu provar isso de uma forma convincente pra plateia, tá ligado? E, Pique, eu não me deixei pra me fuder também. Eu não falei, Pique, eu sou branco, você é preta e a cultura é nossa, não é sua. Eu falei, eu sou branco, mas eu sou pobre, eu sou da favela e, pai, pum, eu sei qual que é a parada. A cultura não é só sua, tem que dividir. Tá ligado? Da mesma forma que o Spike falou pra mim na primeira fase, a rua é pá geral. A rua é pá geral, né? Sabe, sabe, tipo assim, sabe uma batalha que aconteceu, mano? É, Salvador, Winnie e Young. Nossa, quer atacar um branco, ataca os racistas que andam amascarados. Então, o Salvador, mano, em um papo de racismo num Double 3, ele conseguiu ganhar, tá ligado? Verdade. Então, tipo, mano, Salvador era muito malandro. Então, é o ponto de você conseguir pegar o tema e destrinchar mais do que os outros, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.